É, seguinte meu querido, então as buscas a uma suposta aeronave que teria caído em Morretes estão sendo encerradas, graças a Deus, até porque nada foi encontrado, né meu querido? Exatamente, Tony, e de acordo ainda com o Major Gabriel do Corpo de Bombeiros, é exatamente por esse motivo que as buscas foram encerradas então durante a manhã desta segunda-feira. Vale destacar ainda, né Tony, que desde quinta-feira diversas equipes do Corpo de Bombeiros estavam na estrada da Graciosa após receber informações de uma suposta aeronave que teria, né, supostamente caído ali próximo ao quilômetro 6 na estrada da Graciosa. Segundo moradores da região, eles ouviram um barulho de impacto seguido de uma fumaça bem próximo ali então ao quilômetro 6 da estrada da Graciosa. Essas buscas aconteceram durante toda a quinta-feira, na sexta-feira, com baixa visibilidade, inclusive impedindo que as equipes do Corpo de Bombeiros utilizassem drones ou então aeronaves. Mas o tempo melhorou um pouco no sábado pela manhã, aeronaves foram utilizadas, inclusive o drone ali com equipamento térmico, para tentar localizar algo ali naquela região, mas no sábado nada foi localizado e a mesma coisa no domingo. Então hoje pela manhã o Corpo de Bombeiros decidiu suspender as buscas então a essa suposta situação lá na cidade de Morretes, pois não havia registro ainda de aeronave desaparecida nem de pessoas desaparecidas. Então por isso o Corpo de Bombeiros decidiu encerrar as buscas, mas pode retomar a qualquer momento, caso então haja outras informações ou então novos indícios, assim será julgado então pelas equipes do Corpo de Bombeiros. E olha só Tony, um detalhe bastante importante, na quinta-feira que nós estivemos lá, entramos ao vivo aqui no Voz do Litoral com as primeiras informações acerca dessa situação, a gente falava ali inclusive de um perímetro que seria utilizado pelas equipes do Corpo de Bombeiros, que seria entre 500 metros a 1 quilômetro ali da estrada da Graciosa no quilômetro 6. E as buscas, Tony, se concentraram ali naquela região, inclusive com as equipes do Ghost, que entraram na mata fechada na quinta, na sexta e também no sábado. Porém, no sábado, além da, durante a manhã e durante o domingo, eles aumentaram um pouco mais a área de busca, até mesmo já utilizando da tecnologia alguns equipamentos, drones ali com equipamentos térmicos. E pelo que foi divulgado pelo Corpo de Bombeiros, cerca ali de 28 campos de futebol, né, uma área correspondente a 28 campos de futebol, foi então inspecionada pelas equipes do Corpo de Bombeiros, e repito, nada foi encontrado. Sendo assim, buscas encerradas desta suposta situação que aconteceu, ou não, né, Tony, supostamente lá na cidade de Morretes, que a gente acompanhou desde a quinta-feira da semana passada. Sem dúvida, e vale realmente é isso, destacar aqui, parabenizar o empenho das equipes de busca, numa dificuldade enorme, visibilidade quase zero ali, né, não podendo contar com a busca aérea muitas vezes, mas a dedicação deles foi uma coisa impressionante. E como você falou, se aparecer alguma informação que volte a dizer que não, tem pessoas desaparecidas e tal, eles vão retomar as buscas, mas não tem absolutamente nada que comprove nesse momento. Tá bom, meu querido? Obrigado aí pela sua participação e daqui a pouco vocês voltam.